Música Eu conheci o pessoal, os meus sócios hoje, né, do Sensacionalista pelo Twitter, Nelito Fernandes, Marta Mendoza e Marcelo Zorzanelli, e ele falou que estava criando um site, que ele era jornalista, mas queria fazer uma coisa de humor, porque, né, extravasar um pouco. Ele já era roteirista também, já tinha trabalhado no Cacete Planeta, foi demitido e tal, então eu estava precisando de um lugar para extravasar essa veia cômica e criou o Sensacionalista. E aí viu que eu tinha uma pegada parecida com o que ele queria e me convidou e tal, então desde o início ali a gente está junto. No jornal, isso não é um jornal. Eu acho que a responsabilidade veio com o crescimento, né, com a exposição, com tanta gente seguindo. Teve um boom de crescimento em 2014, nas eleições presidenciárias. E aí a gente percebeu que a gente estava jogando nesse meio dessa bipolarização que aconteceu e tal. Então ali a gente sentiu um pouco a responsa, né. Tem muita gente lendo a gente agora, né, a gente ser mais cuidadoso, mais tolido, assim, pressionado, não. A gente não... até hoje a gente é bem livre, assim. Só que uma ou outra notícia, ela é tão... a realidade é tão absurda que aquilo poderia ser verdade. Então, acontecia de uma ou outra, as pessoas acreditarem, repassarem... Tem alguma em especial que você lembra? Cara, teve a primeira... a primeira, assim, que foi... a gente tirou a gente da inércia ali. É muito absurda, jamais poderia ser verdade. Mulher engravida vendo filme pornô 3D. Isso foi, assim... Uma piada, óbvio, mas, na verdade, ela foi reproduzida como se fosse uma história de uma mulher que usou isso como desculpa para o marido. A história é que o marido estava na guerra, a mulher estava nos Estados Unidos, quando ele voltou ela estava grávida. Ela falou, pô, vi um filme pornô, saiu meio enjoado, não sei o que. E o cara, ah, realmente, hoje em dia com a tecnologia, não dá para duvidar. Não tem nenhuma dúvida, né, de que isso é. Mas isso foi reproduzido, pô, no... O primeiro site a reproduzir foi aquele blog gismodo de tecnologia e tal. E dali foi para o mundo, cara. Centenas de idiomas, um idioma que a gente conseguia entender o que era, estava rolando. E a partir daí começou essa coisa, né, sensualista, sensacionalista, parece coisa sensacionalista. Foi ser brincadeira. Agora, o que acontece, o que é perigoso, que a gente já teve problema, foi de alguém mal intencionado, tirado ali do contexto da piada e jogar para a plateia dele, né. Aconteceu há uns dois anos, a piada era, a bancada gay quer proibir casamento evangélico. E aí o cara pegou aquilo, pô, botou num site evangélico lá e falou, olha só o que que eles querem fazer, deputado João Wyllys, olha só o que que tá propondo, sabe, como se fosse verdade. Sim. E aí os caras, pô, né, começaram de morte o João Wyllys e tal. Ah, por conta da... Por conta, achando que ele realmente tinha proposto isso. Do ponto de vocês. Isso aí. Como sensacionalista, ele cresceu muito, muito atirando pra tudo que é lado, principalmente politicamente, né. A gente batia tanto no governo quanto na oposição, tanto na esquerda, na direita e bate ainda em quem tiver que bater. Então você tem fãs, eleitores, todos os tipos de pensamento político. Essa questão dos direitos humanos, né, essa questão de igualdade, pra muita gente tá ligada a ser de esquerda. Então, toda vez que uma matéria, uma coisa vai denunciar um comportamento homofóbico, vai denunciar uma coisa que a gente quer dizer que seja errada, você vê gente dizer, ah, seus petragas, ah, seus esquerdopatas. Mas, por outro lado, tem muita gente que dá like, compartilha, que concorda. Então você tem todo tipo de reclamação e todo tipo de elogio, todo dia, coxinha, petralha, e assim a gente vai. Eu, pessoalmente, admiro. Eu admiro o fato de vocês tomarem uma posição e fazerem o esforço criativo de criar humor, ao invés de só reclamar e dizer que tá muito chato, que não tem o que fazer. Eu vejo vocês o tempo inteiro tentarem. E aí eu teria curiosidade de te perguntar especificamente o que você acha que são, não sei se você lembra de matérias que vocês fizeram que representam na sua visão, quase como se fossem pequenos saltos do humor, sabe? Explorando, conectando com a ideia de direitos humanos, fazendo funcionar, sendo engraçado. Não sei se te vem alguma coisa que você acha que conseguiu materializar isso muito bem. Algo que você escreveu. Teve uma que eu lembro bastante, assim, repercutiu bem, bem. Que foi justamente no momento de muita discussão sobre maioridade penal, redução da maioridade penal. E a gente fez uma matéria que é uma piada simples, assim, até, né? Mas que caiu bem, assim, que foi beber preso no ventre da mãe por chutar a mãe, sabe? Que a redução foi tanta na maioridade penal que chegou no intrauterino, né? Que... e aí, pô, né? Obviamente acusados de tomar partido, de... Tem uma frase que a gente ouve muito que é engraçada, assim. Imparcialidade pra que nessa socialista? Quem disse que a gente é imparcial, né? Existe esse mito de imparcialidade? Nenhum veículo jornalístico era pra começo de conversa, isso não existe. Sim, é. A escola sem partido é um partido, né? Exatamente, é isso. Não tem como você declarar uma imparcialidade. Você tenta falar de tudo, e principalmente como veículo de humor, tenta fazer piada com tudo. Mas você tem sua posição. E acaba sendo honesto abrir essa posição, né? É. Deixar claro que tem e... É, tá claro lá pra quem lê. Que cada pessoa... É, a gente ouve. Que interprete isso. Vocês são mais tenenciosos pra um lado que pro outro. Tem um negócio que é muito engraçado. O cara falou, já entendi a tática de vocês. Vocês fazem cinco piadas falando mal do Aécio, aí depois fazem cinco falando mal da Dilma só pra disfarçar. Que disfarce é esse, né? Tem uma matemática. Leo, queria te agradecer demais. Eu te agradeço, cara. O tempo, a presença. Queria agradecer a todo mundo que veio. Obrigado, Leo. Queria agradecer a Consul por apoiar essa ideia. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado, cara. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.